Eu vim assim, a díga é toda a liberdade Eu falo um homem, eu sou jovem, eu fico bem Eu sou uma imagem, eu vou outra vez Eu sou de naí, eu falei como eu sou de naí Eu vou para o tom, eu vou para o meu ser Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Amor, amor.